Olá, daqui o Mano Manero, aqui a passar-te mais uma mensagem e hoje vou-te passar a ideia de como é que tu lidas com as críticas, ok? No outro dia estava a falar com um grande amigo meu, aqui no Skype, e ele estava-me a dizer que estava a ser difícil para ele continuar nos projetos porque as pessoas criticavam-no muito, cada vez que ele se expunha recebia muitas críticas e que era complicado ele saber lidar com essa situação. Então, para ter o consolo, eu também recebo muitas críticas, ok? Tu que me estás a ouvir pensarás que eu sou uma pessoa que só recebe louvores e que cada coisa que faço e que digo que é seguida por muitos e todos os seguidores que tenho são pessoas que me apoiam e que me levam quase ao colo, ok? Isso tudo é mentira, ok? Não é verdade. Porquê? Porque eu sou muito criticado. E cada vez que tu sais da normalidade, tu és criticado, ok? Porquê? Porque é mesmo assim, faz parte do ser humano. E a melhor forma de tu tens de lidar com isto é, se calhar, pensares da forma que eu penso. Então, eu cheguei à conclusão de que existem dois tipos de críticos, ok? Esta é a mensagem que eu quero que tu fiques. Existe o crítico revoltado e existe o crítico crónico. E então, qual é a diferença entre o crítico revoltado e o crítico crónico e como é que tu lidas com estes dois tipos de críticos? O crítico revoltado é aquela pessoa que já tentou em algum momento da sua vida fazer algo e as coisas não correram bem, ok? Então, sempre que vê alguém num caminho ou se dirigir para um caminho que ele ambiciona, critica, ok? Porque é porque está revoltado que ele não conseguiu. Então, ele tenta expressar e tenta destruir a tua ideia e o teu sonho, ok? Então, tu tens de perceber, quando estás perante um crítico revoltado, o que é que tens de fazer? Tens de perceber que ele está revoltado, ponto número um. E segundo, e se possível, tentares ajudá-lo. Não é fácil, ok? Mas, e podes adotar essa postura como podes ignorar-te simplesmente, ok? Eu adoto sempre a postura, sempre que posso tentar ajudar a pessoa e tendo que perceber qual foi o momento da vida que o marcou daquela forma para que ele esteja como está, ok? E muitas das vezes, essas pessoas que são críticas revoltadas, muitas das vezes, quando nós indicamos o caminho e elas começam a fazer as coisas e as coisas começam a acontecer, essas pessoas reconhecem, realmente estavam erradas e agradecem-nos por nos termos dedicado e por não nos termos ofendido, digamos assim, ao melindrado com a situação que eles provocaram, ok? Então, o crítico revoltado é aquela pessoa que em algum momento na vida já tentou algo, mas não funcionou e então ele revolta-se com os outros, ou com a sociedade. Então, o outro crítico que é o mais complicado, o mais complexo de lidar, que é o crítico crónico. E o crítico crónico vai ser sempre uma pessoa que vai criticar tudo e todos, ok? Ele realmente não faz nada, só faz é barulho, ok? São pessoas, vou dizer assim, para mim são inofensivas, ok? Eu dá-me um bocado de pena de ver essas pessoas assim, vejo muitas delas no nosso dia-a-dia, nas redes sociais, criticam tudo e todos, não dão soluções a nada. São pessoas que estão, de certa forma, também amarguradas e revoltadas com a vida, mas é uma revolta crónica, ok? Já vem dentro, se calhar, os antepassados delas, ou se calhar a forma com que foram criadas não foi, se calhar, a melhor, não foi a mais saudável, digamos assim. E elas criaram essa revolta e então sempre que veem algum acontecimento, seja um acontecimento de sucesso, seja alguém a tentar fazer algo, alguém a ajudar alguém, tentam sempre ver o lado negativo e estão sempre a criticar. Como é que tu achas que eu lido com essas pessoas? Simplesmente ignoro. Ok, pronto. Agradeço normalmente os comentários que me fazem destrutivos às minhas publicações, agradeço sempre. E desejo sempre cumprimentos e votos de muita sorte e saúde. É assim que eu respondo aos comentários que me fazem de uma forma destrutiva. Já me doeu em tempos, ok? Até que eu compreendi e percebi esta mecânica. Em tempos doía-me, cada vez que lia um comentário que eu estava a tentar passar uma mensagem positiva e havia sempre um comentário de alguém que me tentava destruir ou que tentava me mandar para baixo, ok? Isso doía-me, causava-me dor, mas depois comecei a perceber que realmente faz parte, ok? Vou sempre a ver aquelas pessoas poucas que te vão apoiar, vão-te seguir, são poucas, é verdade. Vou ver sempre aquelas que vão assistir àquilo que tu fazes e não se manifestam e depois vão vir os críticos que vão sempre fazer qualquer comentário destrutivo, vão tentar-te desviar dos teus objetivos, dos teus sonhos, porque eles também, de certa forma, não conseguiram, ok? Então, espero que tenha-te ajudado com esta dica. Tente identificar estes dois tipos de críticos. Vais tê-los de certeza quando começares a expor se é já que não os tens. E desejo-te todo o sucesso do mundo. Se precisares de alguma coisa da minha parte, estás à vontade. Um grande abraço e obrigado do fundo do coração por assistires. Até ao próximo vídeo.